Música Durante essa sexta-feira, a Central Integrada de Fiscalização, a CIF, encerrou uma festa clandestina e apreendeu equipamentos de som no evento Sunset, que acontecia no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, com cerca de 1.500 pessoas. Ainda nesta zona, a Casa de Festas Forró de Nois teve os equipamentos de som apreendidos após desobedecer ordem para fechar o local. Um dos responsáveis pela Casa de Festas foi encaminhado para o 19º DIP. E na manhã deste sábado, o governo do Amazonas deu início à Operação pela Vida, que fiscaliza o cumprimento do novo decreto de combate à Covid-19. As fiscalizações acontecem em todas as regiões de Manaus. É uma ação conjunta entre órgãos de controle e segurança do Estado. Nós vamos continuar orientando a população, porém aquelas pessoas que persistirem, principalmente com eventos clandestinos, eles terão todo o seu material apreendido e serão conduzidos para a delegacia de polícia. Queremos salientar que o nosso intuito, que o nosso objetivo não é, em nenhum momento, de maneira alguma, constranger a população, obrigar a população a fazer nada que não está em lei. Isso é um decreto que tem que ser cumprido e é um decreto que tem o objetivo de resguardar a vida das pessoas.